É galera, chega de verão, o outono tá chegando e nada melhor do que trazer 10 perfumes que eu recomendo pra essa estação. Mas antes, solta a vinheta e bora pro vídeo. Bom galera, lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa a notificação do sininho pra ficar por dentro de todas as novidades aqui. E também já deixa o seu like pra ajudar na divulgação do canal. Inclusive galera, tem um cupom de desconto surpresa pra você que assistiu esse vídeo até o final. Bora começar logo esse vídeo porque o outono é uma das minhas estações preferidas, é quando começa a dar aquela esfriada, não chega a ser tão frio quanto no inverno. Mas na maior parte do Brasil, dá uma baixada na temperatura, às vezes o dia fica quente, a noite fica fria. Então eu vou levar isso em consideração pra falar desses perfumes aqui, tá? Levando em consideração que o clima já vai ficar um pouco mais ameno, não tão quente em todo o Brasil. E a noite dá aquela esfriada, então vocês vão ver que tem bastante perfume noturno aqui. Então galera, vou começar esse vídeo aqui com uma menção honrosa. Porque como eu já falei pra vocês, quando eu trouxer esse tipo de perfume eu vou fazer isso. É um perfume descontinuado, beleza? E é um perfume galera, que é pra quem também ama café, quem gosta de café. Eu tô falando do New Harlem galera, da Bond No. 9, tá? É um perfumaço galera, a base de café aqui é a principal nota do perfume. Mas é um perfume que não é só café, tá galera? É um perfume que aqui ele também é mais especiado, ele é um pouco ambarado na sua base. É um perfume que ele tem essa seriedade do café, mas ele também é levemente ambarado, mais oriental. E é um perfume que eu indico bastante, quando essa temperatura dá uma caída, ela dá uma baixada. Também recomendo bastante pra escritório, um dos melhores perfumes pra escritório da minha coleção. Quando dá aquela esfriadinha, perfume sensacional. Então a menção honrosa fica com Bond No. 9, New Harlem. E falando em café, agora é um perfume que não é descontinuado, é um perfume que eu já falei aqui no canal, inclusive tem resenha. É o perfume Awake, da Acro. Galera, o melhor perfume de café, a base de café do mundo pra mim. Eu sou apaixonado por esse perfume. Simplesmente a melhor nota de café que eu já senti. Uma mistura de café e cardamomo com um toque de limão. Sensacional. Se você não viu a resenha, como eu já mostrei aqui, tem a resenha completa aqui no canal. É um perfume muito bom quando dá aquela esfriada, quando dá aquela amenizada no ambiente. Mas por ele ter um limão aqui e um cardamomo mais especiado, ele não é totalmente invernal. Não é um perfume pra você usar totalmente no frio. Por mais que ele encaixe muito bem nessa época também, dá pra você usar no outono, que é quando a temperatura tá mais amena. Um perfume sensacional que eu recomendo bastante pro outono, a Awake, da Acro. Próximo perfume, galera, um perfume designer, que recentemente ele foi reformulado. Então, tem a fórmula nova dele, mas a que eu tenho aqui é a antiga. Tô falando do Black XS, galera, da Paco Rabanne. É um perfume bem adocicado, é um perfume bem noturno. E ele é um perfume que traz um aspecto bem despojado. Um perfume mais, eu diria, mais jovial. Mais molecão mesmo, sabe? Eu acho que é um perfume muito legal pra adolescente, pra essa faixa etária. Mas é sensacional, eu adoro esse perfume aqui. Ele tem um aspecto mais gourmand mesmo. Mas alguma coisa que me traz uma sensação de nota de morango. Que eu acho que não tem na pirâmide olfativa descrita pela marca. Então, ele traz esse aspecto noturno, esse aspecto bem jovial, junto com uma nota aí mais frotada, que me lembra morango. Sensacional. Perfumaço aí, quando dá uma baixada na temperatura nessa época do ano. Black XS, da Paco Rabanne. Próximo perfume da lista, galera, é um perfume que eu indiquei num vídeo recente, que eu vou botar aqui pra vocês darem uma olhada. É um perfume bem adocicado, é um perfume mais especiado. E é um perfume que é muito bom. Galera, é um dos melhores perfumes da casa. Eu tô falando do Instant Crush, da Manceira. Como eu disse, um dos melhores perfumes da casa. É um perfume mais adocicado, mais especiado. Muito gostoso pra usar, quando o clima tá mais ameno. É um perfume que não dá pra usar no calor, então quando o clima dá aquela amenizada. Perfume sensacional. Como eu disse, ele é adocicado, ele é especiado, ele é diferente. Ele segue a vibe do Baccarat Rouge, pra quem conhece. Mas ele é mais adocicado, eu diria até um pouco mais feminino. Então, é um perfume bem gostoso aí. Inclusive, muito compartilhável. Tanto homem quanto mulher pode usar tranquilamente. E eu vou usar bastante nesse outono. E o próximo perfume que eu vou indicar é um perfume que vocês sabem que já é um clássico. É um queridinho aqui do canal. Que eu sou apaixonado, eu sempre defendo ele. Um dos melhores perfumes designers já criados. E o perfume designer com a melhor nota de cardamomo que eu conheço. E é lógico que eu tô falando do Lanui Delome. Essa versão aqui é de 2015. Perfumaço. Perfume maravilhoso. Quente. Aconchegante junto de uma nota de lavanda. Que dá uma aromatizada no perfume. Além de ser especiado e quente. Pra quem não conhece, é um perfume que você precisa conhecer. Porque ele marcou a época. É um perfume que marca a época até hoje. Revolucionou a perfumaria designer. E de nicho. Perfumaria mundial no geral. E é claro que não podia faltar ele, meu queridinho. Sensacional. Dispensa comentários. Também tem resenha completa. Próximo perfume que eu indico pra vocês pra essa época do ano. Cedraboase. Frutado, encerado, amadeirado. Tá? Um perfume diferente. Sensacional. Um perfume muito gostoso. Pra você que quer conhecer nicho. Ele já entrou em várias listas aqui. Tem resenha completa. Também tem vídeo aqui no canal. Dos melhores perfumes pra você começar na perfumaria de nicho. Ele entrou também. Perfume que dispensa comentários. Agora já é muito conhecido. Mas é um perfume que vale muito a pena. É um perfume que tá no hype. Mas é um perfume sensacional. Que eu gosto demais. Ele tem um aspecto mais encorpado. Por causa desse cedro no coração. E o frutado dele é bem oleoso. Então é um perfume que não dá pra usar no calor. Pelo menos eu não consigo. Então eu acho que quando dá uma amenizada. Quando fica um pouco mais frio. É o momento certo de pegar ele. Eu acho que também não combina tanto com o frio intenso. Então eu acho que o outono é a melhor estação. Pra esse cara aqui. Cedraboase. Da Manceira. O próximo perfume, galera. É um perfume totalmente fora do radar. Mas de uma casa sensacional. É uma casa que eu sou apaixonado. É uma casa que eu já falei bastante aqui no canal. É um perfume que muito pouca gente fala. Mas galera. É sensacional. É espetacular esse perfume. Muito diferente. Eu nunca senti nada igual a esse perfume. É da casa Nishani. E eu tô falando do Zene. Galera. O Zene pra mim. É um dos melhores perfumes da casa. E ele é muito compartilhável. É um perfume que beira um pouco mais pro feminino. Como vocês sabem. Eu não ligo pra esse tipo de coisa. Eu uso o que eu gosto. Então esse perfume aqui. Ele é adocicado. Ele é especiado. Mas ele tem uma nota aqui. De Rui Barbo. Essa nota de Rui Barbo. Pra quem não conhece. É uma nota leguminosa. Uma nota que vai trazer um aspecto leguminoso. Mais aquoso pra gente. Levemente picante. Junto com outras notas aqui. Então esse perfume é adocicado. Levemente picante. Mas ele é bem adocicado. Mas é espetacular, galera. Um perfume totalmente fora do radar. Pra quem quer conhecer coisa nova da casa Nishani. Precisa conhecer o Nishani. E espetacular. Ele faz parte, se eu não me engano, da coleção Shadow Play. Que faz parte da coleção do Rassivá e do Caragos. É um perfume muito bom. Você precisa conhecer. Se você quer entrar na casa Nishani. Quer conhecer. Quer se aprofundar mais nessa casa. Nishani. Da Nishani. É um perfume que eu vou usar bastante. Nesse outono. Sétimo perfume que eu preciso indicar pra vocês. É um perfume que pra quem me acompanha no Instagram. Sabe que eu sou fã. Sabe que eu gosto muito. Já faz muito tempo. Mas só recentemente que eu consegui adquirir o frasco. Esse sim. Pra mim. É o melhor da casa. E é o segundo bonde No.9. Dessa lista. Tô falando do Bleaker Street. Perfume espetacular. Frutado. Gourmand. Com aspecto adocicado. Mas também herbal. Né. Então ele mistura esse aspecto aromático herbal. Junto com esse adocicado. Ele tem aqui uma nota de folha de violeta. Que traz um acorde levemente floral. Só que bem aquoso. Ela segue o aspecto mais aquoso da folha. Não tão verde. Junto aqui ele também tem uma nota de blueberry. E ele tem um aspecto mais gourmand no seu coração. No seu dry down. Que tem uma nota de caramelo aqui. Então ele é bem complexo. É um perfume bem diferenciado. Bleaker Street. Da Bondi. No.9. Chegamos nos últimos três perfumes dessa lista. Lembrando que eles não estão em nenhuma ordem. E o próximo perfume que eu vou falar. É um dos melhores designers do mundo pra mim. Perfume atemporal. Que sempre vai ter lugar na coleção. Eu tô falando do The One. Da Dolce & Gabbana. É claro que ele não poderia ficar de fora. É um perfume que ele tem uma vibe de tabaco aqui. Que ele vai uma vibe mais ambarada. Mais oriental. Mas ele não combina só com climas muito frios. Ele também vai muito bem em climas mais amenos. Eu acho que ele fica até melhor. Porque ele tem aqui uma nota de gengibre. Por ser uma nota mais volátil. Ela vai muito bem quando o clima tá um pouco mais quente. Um espetáculo de perfume tem quem use até no calor. Eu não consigo usar. Me incomoda um pouco. Mas no outono em temperaturas mais amenas. Eu acho espetacular. Pra você que não conhece. Você precisa conhecer. Um dos melhores perfumes designers. Com certeza. Penúltimo perfume dessa lista galera. É um perfume que eu não vou usar muito. Na verdade. Porque acabou. Inclusive. Fica a dica aí pra quem quiser me dar um presente. Tô aceitando esse carinha aqui de presente. É o perfume que pra mim. É um dos melhores perfumes da casa. Carolina Herrera. Da linha designer deles. Eu acho simplesmente espetacular. É um perfume atemporal. Já é um perfume mais antigo. Mais clássico da linha. Eu tô falando do chique da Carolina Herrera. Pra mim. É um dos melhores perfumes. Dá pra sentir ainda no borrifador. Se não for o melhor perfume da Carolina Herrera. Mais amadeirado. Mais especiado. Com uma nota mais fresca aqui. Mais frutada de melancia. Sensacional. Diferente de qualquer coisa que você vai sentir. Climas a menos. Ele vai embora galera. Muito bom o perfume. Mais amadeirado. Como eu disse. Sensacional. Você precisa conhecer esse perfume. Se você não conhece. E por último galera. É claro que não poderia faltar. Um dos melhores perfumes designers. Com a nota de vetiver. Pra mim. E laranja. Você já sabe do que eu tô falando. Eu tô falando. Do TR Dermes. Não preciso mais falar muito. É uma mistura de vetiver e laranja. Muito. Muito. Muito boa. Com muita qualidade. É um designer. Com qualidade de nicho. Pra mim. Fácil. Eu consigo usar no calor também. Só não pode estar muito tórrido. Mas se não tiver. Eu consigo usar. Mas eu acho que ele cai melhor. Pra um clima mais ameno. Ele já entrou em tops aqui no canal. Como por exemplo. Tops pra chuva. Então eu acho que quando dá aquela baixada de temperatura. É sensacional. Pra você que gosta de um perfume. A base de vetiver. Mais amadeirado. Mas não quer. Deixar de lado o frescor. Ou adocicado. Por exemplo. Da nota de laranja. Esse perfume aqui é pra você. Com certeza. Você vai gostar. TR Dermes. Um clássico da perfumaria mundial. E é lógico que não poderia ficar de fora dessa lista. E é isso galera. Esses foram os perfumes que eu indico. Para outono desse ano. Os perfumes que eu mais vou usar. Ou que mais eu gostaria de usar. Porque o chique acabou. Então eu não vou conseguir. Mas de qualquer forma. Foram perfumes que eu indiquei. Pra essa. Pra essa estação. Galera. E agora. Pra quem ficou até o fim. Cupom de desconto especial. Para os inscritos do canal. E eu estou falando de cupom de desconto. Da perfume shopping. Galera. O cupom de desconto. Eu vou deixar aqui na tela. Berg Perfumes. É o cupom. Você ganha 5% de desconto. Na perfume shopping. Se você quer qualquer um desses perfumes designers. Aqui. Se você está buscando conhecer algum deles. Entra lá na perfume shopping. Dá uma olhadinha no estoque deles. E se você comprar à vista. Você ganha mais 5% de desconto. Pode chegar até 10%. Então galera. Vale muito a pena vocês conferirem. É uma loja de decantes. Que já é renomada. Dispensa comentários. Totalmente confiável. Pra você que não conhece. Corre lá. Dá uma olhada. Galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Valeu. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.